Oi, eu sou a Júlia e bem-vindos ao meu canal! Hoje eu estou aqui no Parque Dela Vitória porque a gente vai ter Youtuber da Fazenda! E eu estou aqui pessoal para fazer um vlog para vocês mostrando o parque. Mas primeiramente eu quero agradecer muito o Parque Dela Vitória por deixar a gente ficar aqui e passar esse dia que eu tenho certeza que vai ser incrível! Mas antes de começar o vídeo já vai deixando o seu like, se inscrever no canal aqui embaixo e lá no meu canal de games vai estar aqui em cima nos cards. Então agora, bora para o vídeo! Pessoal, eu vou começar aqui pelo lugar mais fofinho de todos! Sim pessoal, o Versalho, filhotinha dos bicheiros! Então vamos lá que vai ser pura fofura! Ah pessoal, daqui a pouco eu mostro as meninas que estão aqui, porque estão todo mundo espalhado! Gente, eu já entrei aqui e tem tantos fofos! Vamos começar então pelos coelhinhos! Gente, esses daqui são os coelhinhos! Olha que fofinhos! A gente vai começar a ficar assustado no começo, mas ela tá dando pra mim! A gente tá calma! Ajuda! 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 Não vai devolver mais o coelhinho não? Gente, então agora vamos ver as coelhinhas! Ajuda! Ai, ai! Eu tenho medo! É massa! É grande, né?! Só dá carinho! Segura aqui embaixo! Pode segurar aqui embaixo! É isso! 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 E fica dando carinho nela! Olha a cabra, viu que linda, Ju? Nossa, foi a Zuleta ou não foi? É irmão. Aí eu tomei tudo. Ai, meu filho. Pega um primeiro com a mamão, aí depois você fecha a cunça. Aí. Ai, que bonitinho. Olha, gente, é um filetinho de pato. Aí, ó. Ai, ai, ele vai sair, ele vai sair. Só segurar. Gente, olha só onde a cabrinha tá. São duas, ele saiu. E, gente, quem tava comigo agora foi a Luísa. Oi, gente. E o Guigui, que ele tá chegando. Você gostou de ver os bichinhos? Gostou de ver os bichinhos? Gostou? Mas aqui também tá a Mavera, a Rebeca, a Mari, a Alanis. Então, ó, vou me encontrar com elas agora. Sim. Vamos lá. Pessoal, e aqui, indo pra Tirolesa, encontrei a Rebeca. Oi. A Alanis. Oi. E a Mari. Oi, gente. E elas duas agora vão na Tirolesa, depois vai ser a Rebeca e eu também vou. Gente, já coloquei aqui o meu capacete e o equipamento, porque a Luna é Tirolesa. E ela é bem alta, eu nunca fui numa Tirolesa assim, a única Tirolesa que eu fui do meu aniversário de 10 anos. Mas, gente, vamos lá, que tem que subir uma trilha. Gente, eu e a Luísa, a gente tem que subir uma trilha gigante. Acho que ela ensinou para poder descer no Tirolesa. É. Vamos lá. Vamos, Luda, fazer uma perona. Vamos. Pessoal, até o fim chegamos, até ver o bolo, isso aqui dá 5 anos de academia, mas agora minha mãe vai na frente, porque ela vai filmar eu e a Luísa. Sim. Então, vamos lá, que a gente já chegou. Uh! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu morri. Pessoal, eu e a Lu, a gente já foi na Tirolesa, foi muito legal. Eu fiquei com um pouco de medo, mas foi bem legal. E agora a gente vai na bolha. E a Mari está lá. Olha, pessoal, a Rebeca e a Alanis, elas já foram e depois vai ser eu e a Lu. Pessoal, eu vou tentar filmar lá dentro para vocês, mas eu não sei se vai ficar muito bom. Pessoal, eu estou aqui dentro da rua. Gente, é muito legal. Eu vou... Ah, a Luísa Vico. Ah, gente, a Luísa Vico está aqui. Ai, meu Deus. Eu vou ficar em pé. Ah! Ó, fica sentadinha, senão assiste a gente aí, tá? Gente, agora eu estou aqui com uma cobra. Olha só, essa aqui é a Jurema. Ela é uma jibóia? Ela é uma jibóia da Amazônia. Nossa, olha que legal. É um animal nascido e criado em cativeiro. É uma jovenzinha ainda, né? Ela vai crescer até 4 metros de comprimento, tá? De 3,5 metros a 4 metros em cativeiro. Olha como ela é grandona já. Ela tem 1 metro. Ela é considerada a segunda maior cobra do Brasil. Só perde para sucuri no tamanho. Olha só, gente. Olha só. Consegue segurar ela sozinha, Júlia? Agora o grande desafio. Ou no pescoço, né? Não, obrigada. Olha, essa mão aqui, você segura aqui. Isso, para equilibrar o peso dela. Aí, olha que bacana. Sozinha. Pronto, 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 pronto. Pronto. Deixa eu ver. Então só passa a mão. Aqui embaixo ela se desloca, né? Então aqui as camas têm que ser mais grossas. Vai ter coragem? Ai, vai! Eu vou te estraio, né? Se eu segurou ela, eu não vou soltar em momento alguma parte da cabeça dela. Aqui é a calma, tá? Aí aqui, para ficar melhor na foto, no vídeo, eu vou segurar assim, para ficar bem... Respira, respira. É a Jurema do Savage Urbana, essa daqui. Tira, 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 vou tirar a vontade. Gente, a Jurema está pegando na cobra, ela acabou de esconder, está chutando. Ah, está assim que está. Não aperta ela, nego. Olha, olha. Só acomodar ela, como se fosse caro. Olha, que bacana. Eu faço serviço com o Richard Rasmus. Vamos cuidar de pegar, vamos cuidar de pegar. Não pode apertar ela. Pronto, moço. Gente, olha a Rebeca. Você não tem medo? Gente, olha a Rebeca. Ela está feliz. Como assim? Gente, a Rebeca está feliz. Jura, ela está feliz. Se você não botar, você está gostando. Gente, vocês viram? Até que tive coragem de pegar a Jurema, né, pessoal? A cobra. Mas dá um pouco de agonia com aquela linguetista. Ai, mas vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês a Lia. Tenho certeza que vocês vão gostar dela. Então vamos lá. Gente, essa daqui é a Lia. que é o Mara. Deixa eu pôr ela no seu braço. Deixa ela. Vai, Ju. Ela não faz nada. Vem cá. Deixa eu te levantar aqui. Ela está de morrida. Vem. Não quer pegar ela, Ju? Não. Eu estou com mais medo da Lia do que da Jurema. Oi, Lia. Tudo bem? Que linda. Quanto tempo tem a Lia? Ela vai fazer três anos agora em dezembro. Uma ave que vive de 60 a 65 anos em cativeiro. Oi, Lia. Dá oi. Alô, Lia. Tem certeza que você não vai pegar a Lia? Não. Está com medo. A Júlia gostou da Jurema. A cada toque assim que eu vou apertar a Lula? Consegue segurar ela sozinha, Lula? Não, não. A Lula vai pegar alguma coisa para pedir a Lula. A Lula vai pegar alguma coisa para pedir a Lula. Se você não apertar ela, não faz nada. Ela só precisa de apoio. Seja uma árvore. Seja uma árvore. Estática. Eu sou muito caro. Mas não precisa ficar com medo, tá? Eu estou dando garantia que ela não vai atirar na casa. Seja uma árvore. Você não tem medo da cobre? Tem medo da arara, Júlia? Ah, eu também tenho medo da arara. A arara é tranquila. Eu também tenho medo da arara. Pega, amor. Mas está igual a Júlia. Está igual a Júlia. É assim. Pessoal, agora eu e as meninas, a gente vai brincar de caça ao tesouro. E vai ser muito legal, pessoal. Mas eu não vou mostrar aqui, pessoal. Se vocês quiserem ver, vai estar aqui em cima nos cards, no canal da Mari, pessoal. Então agora vamos lá, porque eu adoro caçar ao tesouro. Gente, a gente já terminou o vídeo do canal da Mari. E foi muito legal. A gente brincou bastante. E agora a gente vai fazer um vídeo de charadas para o canal da Lannis, gente. Então se vocês querem ver o vídeo, vai estar aqui em cima nos cards. Então vamos lá. Pessoal, agora eu estou abrindo aqui Smash Smash. Mas se vocês quiserem ver o vídeo, vamos lá para o canal da Lannis. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Adorei esse dia maravilhoso aqui no Parque da Vitória. Vocês gostaram, meninas? Sim! Foi super divertido. Foi muito legal, gente. Adorei o parque. Tem várias brincadeiras. Gente, no desafio do canal da Mari, a gente ganhou os Smushy Mushy. Confere lá. No canal da Lannis, no desafio, a gente ganhou os Smash Mesh. Confere lá também. E também no canal da Lannis. A gente ganhou snacks saudáveis da Roox2Go. Bom, isso aí, gente. E daqui a assessoria, a gente recebeu esse... Shine. Gente, olha que fofinhos. Cada uma recebeu um. E o meu foi esse gatinho muito fofo. Olha só, gente. É aqueles que mudam. Olha, é muito legal, gente. E eu também queria agradecer o Parque da Lannis. Vitória, porque a gente passou um dia maravilhoso aqui. Foi incrível. E agradecer também aqui a assessoria que organizou esse dia incrível pra gente. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esqueçam de curtir embaixo desse vídeo. Se inscrever no canal aqui embaixo. E no canal dos meninas, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!